Jesus Maravilhoso Deus maravilhoso Nos teus braços eu me entrego Pois tudo que eu quiser Meu Jesus tem para mim O meu Deus, Ele me ama E me livra do perigo Pois enquanto eu viver É o Senhor que eu quero ver Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Só para te seguir Eu deixo tudo, 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 tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Só para te servir Eu deixo tudo, 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 tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Só para te servir Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Só para te servir Eu quero entrar onde os anjos cantam santo Eu quero entrar onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Deus maravilhoso Nos teus braços eu me entrego Pois tudo que eu quiser O meu Deus tem para mim O meu Deus, Ele me ama E me livra do perigo Pois enquanto eu viver É o Senhor que eu quero ver Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Só para te servir Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, Senhor Eu deixo tudo, 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 tudo Só para te servir Eu deixo tudo, tudo, tudo Eu deixo tudo, tudo, tudo Tchau, tchau.